Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre um novo técnico do Remo, tem se especulado algum nome? Eu vou comentar aqui com vocês sobre essa opção e inclusive falar sobre alternativas que poderiam ser boas opções de reforços com base, por exemplo, no que esse técnico já trabalhou nos últimos anos, nos últimos meses, quando estava no Brusque e vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, eu acho que é uma lista que agregaria bastante e vou comentar aqui então com vocês. Só de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot, contei com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, depois, né, por isso que esse vídeo tinha que agregar alguma coisa e alguma informação que ainda você não tinha, para chegarmos aqui a 60 mil inscritos, então está assistindo e não se inscreveu? Se inscreve aqui embaixo, é o nosso próximo objetivo, aqui nós trazemos notícias apenas dos clubes fora do eixo do país, Norte, Nordeste, por exemplo, e aí se você puder deixar seu like, com certeza me ajuda bastante. Então bora aqui com o conteúdo. Então quero começar falando sobre a saída então do Mourinho e o Luizinho, o ex-técnico do Brusque, que foi demitido também nessa semana, é o mais cotado para assumir essa vaga como treinador do Remo, então vou deixar essa matéria aqui, ó, valeu demais o portal Globo Esporte, que o técnico foi demitido nesse último dia 20, na segunda-feira, do Brusque, que fez uma boa campanha realmente, tanto no estadual desse ano, conquista da, por exemplo, do acesso do ano passado, o Luizinho Lopes então falando um pouco mais sobre o técnico, tem 42 anos de idade, quer dizer então que já está fechado, Gustavo? Não, até porque eu estou gravando esse vídeo dia 21, você pode estar assistindo outro dia, e dependendo se chegou outro treinador e esse vídeo aqui foi para o buraco, pode ser, mas eu espero que não, eu vou soltar esse vídeo aqui a tempo para vocês, e o técnico então de 42 anos de idade fez uma campanha bem legal, né, nos últimos meses, onde estava desde novembro de 2022 na equipe, né, então no ano passado fez uma boa campanha pelo Brusque, conseguindo acesso, no ano em si foram 44 jogos e 21 vitórias, e nessa atual temporada então, 26 jogos, 7 vitórias, foi campeão, né, estadual pelo Brusque nesse ano, então realmente um nome que eu acho que poderia ser interessante, até pelo potencial, por já ter trabalhado, por exemplo, com um clube com um orçamento bem curto, e não é o primeiro trabalho dele, né, no Brusque, longe disso, começou como treinador com 36 anos, lá em 2016, passou pelo Globo, pelo Confiança, 13, América de Natal, Manaus, Uberlândia, e estava por último no Confiança, 2021 e 2022, mas realmente destaca bastante nesse trabalho pelo Brusque, e eu acho que poderia ser uma das melhores opções de atletas jovens, de técnico jovem, melhor dizendo, que estaria à disposição no mercado, né, não está empregado nem nada, e acabou sendo um momento muito interessante. Deixo aqui a sua opinião, se você concorda também comigo, discorda, o que tem a dizer sobre o Luizinho, e agora eu quero mostrar, algum dos jogadores que trabalhou com ele lá no Brusque, e pode ser uma alternativa bacana para a equipe do Remo nesse ano de olho na Série C. Bom, então o primeiro que eu quero começar falando com vocês é o zagueiro Wallace, bem conhecido, né, de 36 anos, poderia ser uma alternativa, que foi inclusive um dos atletas que mais foi titular, né, com o Luizinho nessa passagem pelo Brusque, desde o final de 2022. E é desde quando o Wallace chegou no início daquele ano, e assim, conseguiu dar a volta por cima, tem jogado com muita frequência, bem diferente do que todo mundo esperava, né, 36 anos, tem contrato até o final do ano pela equipe do Brusque, então, se você for ver aqui nos últimos jogos, na Série C do Brasileiro, acabei confundindo aqui então, né, se você for ver na Série C do ano passado, ele jogou 44 partidas, um gol, quando ficou na equipe na Série C, depois de ser rebaixado, né, então ainda ficou na equipe, e agora então para a Série B tem sido titular no ano, 24 jogos e um gol, vale lembrar inclusive que ele tem sido titular da equipe do Brusque, e mesmo da saída do Felipinho, deve-se continuar jogando, deve continuar realmente sendo titular nessa saga da equipe do Brusque. Acho uma alternativa interessante, é claro, a questão da idade, complicaria um pouco, fora do ponto de vista de que ele tem contrato ainda, mas eu ficarei de olho, porque, né, tem uma ligação muito boa com o técnico, e pode ser viável desse ponto de vista. Lembrando que é aquele mesmo, ex-Flamengo, ex-Gremio, passou também pelo Vitória e um tempo lá no futebol da Turquia, e está no Brusque então há duas temporadas e meia, se destaca também pelas bolas paradas, foram seis gols nesses últimos dois anos e meio pela equipe, deixa a sua opinião aqui embaixo. Gosta do Alas? Se não gosta, lembra dele, né, jogador que passou muito tempo no Flamengo, e agora está no Brusque, onde conseguiu dar a volta por cima, assim como o técnico, o Luizinho. A final, por exemplo, da Champions League, né, como que está as cotações, por exemplo, que você estava para esse jogo, você pode vir aqui, por exemplo, em futebol, já vai achar, por exemplo, Elite Europa, você já vai vir aqui, vai ter o principal destacado, esse jogo entre Real Madrid e Borussia Dortmund, ainda está com uma boa cotação, ó, 1.55, caso o Real Madrid vença, vamos colocar aqui 100 reais, por exemplo, eu votaria 155 nessa aposta, boa cotação, ou, por exemplo, né, ah, Gustavo, eu estou menos confiante nesse jogo, vou colocar, por exemplo, uma vitória do Real Madrid ou empate, que aí eu acho que é mais provável de ficar. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, Real Madrid ou empate, 1.12 a cada real apostado, lembrando que na Betfair, você depositando a partir de 65 reais, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, então, você vem pelo link aqui embaixo, depositou 65, vai ter 130 para começar a apostar, então, 130 aqui na vitória do Real Madrid, voltaria 145 nessa questão envolvendo empate ou vitória, né, eu estou confiante, eu acho que o Real Madrid vai vencer mesmo, então, vou colocar aqui 130, né, o valor do primeiro depósito, ó, 201 reais, ótima cotação, então, para você começar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição, e também no primeiro comentário fixado. Então, bora dar sequência aqui, mais um que, inclusive, já vinha se falando que ele ia deixar o clube, ainda não foi... Bom, mais um aqui, é o meu campista, pode jogar em várias posições, centravante, ponto esquerdo, Guilherme Queiroz, 33 anos, bem experiente também, que foi contratado na temporada passada, a Luizinho já era o técnico, e teve bom desempenho, ajudou o time a conquistar o acesso da Série C para a Série B desse ano, 41 partidas, 14 gols marcados no ano passado, e nesse ano, 26 jogos, 5 gols e 2 assistências, caiu um pouco de rendimento, mas, ainda assim, seria uma peça bem interessante, uma posição que o Real Madrid tenha precisado, né, centravante ou ponto esquerdo, qualquer um dos dois, eu acho que seria bem bacana. Vale lembrar que ele já passou por outros clubes aqui no Brasil, antes de ir para o Brusque, estava no São Bernardo e no Vitória, passou em 2022 pelas essas equipes, foram então, um total, 23 jogos, 2 gols marcados, anteriormente também foi bem no Novo Horizontino, conquistou alguns acessos com a equipe do interior de São Paulo, foram 17 gols pela equipe do interior, passou também pelo Santa Cruz, portuguesa e no Brasil de Pelotas, acho uma alternativa interessante, até porque, se você for ver, os números dele foram bem legais, pelo Brusque até aqui, 19 gols e 4 assistências desde o ano passado, deixo aqui a sua opinião sobre o Guilherme Queiroz, se já tinha ouvido falar ou não a respeito do jogador, pelo que eu vi aqui também, tem contrato até o final do ano, Destro, 1,79m, essa posição de centravante, que até já trouxe aqui no último vídeo, sobre opções que devem deixar o Remo, é realmente uma das maiores carências, visto, por exemplo, o Ribamar, e outros, né, que não tem conseguido se firmar nessa posição, então, se fosse para arriscar um setor, que vai chegar reforços com toda a certeza, seja com o Luizinho como técnico ou qualquer outro, vai ser essa opção de centravante. E vai terminar aqui, mais um do Brusque também, que não tem jogado com tanta frequência nesse ano, no início da Série B, é o ponta-direita Dentinho, de 27 anos de idade, está no clube desde o ano passado, quando é abrindo a janela de agosto, para chegar reforços na Série C, 10 partidas no ano passado, um gol que conquistou o acesso, e aí nesse ano, então, 19 partidas, um gol e uma assistência, é, o cara aí que conseguiu, e foi pedido inclusive do Luizinho, para a equipe do Brusque. Tem 27 anos de idade, anteriormente a isso, já tinha passado para outros clubes, como por exemplo, passou aí pelo Alvaí, em 2022 e 2023, pelo Alvaí foi bem abaixo os números dele, 33 jogos, 2 gols e 2 assistências, jogou a Série B pelo Vila Nova em 2022, 15 jogos e apenas 1 gol, também anteriormente a isso, passou pelo Orsílio Luz e Tigres do Brasil, jogador então aí, que começou a carreira, lá para os seus 23, 24 anos, mas só foi chegar no seu auge, recentemente, em 2022, quando foi contratado pelo Alvaí, depois de um campeonato bem legal, pelo Orsílio Luz, em 2022, 12 jogos, 3 gols e 2 assistências, aí o Dentinho, enfim, listei aqui algumas opções para vocês, é claro que não tem conversas ainda, ou em relação a esses jogadores, mas foram atletas que, ou foram titulares, ou até mesmo o Guilherme e o Dentinho, pedidos, pelo técnico Luizinho, pela equipe do Brusque, deixa aqui o que você tem a dizer, se você concorda comigo ou discorda, vou deixar aqui também para vocês, outras sugestões de conteúdos aparecendo, na tela final, em relação ao Remo, e nos vemos aí numa próxima, valeu galera! Tchau!